Uma das notícias que mais me deixou feliz nesse início de temporada do Atlético foram alguns reforços, óbvio, fiquei feliz com a chegada do Gamarra, fiquei feliz com a chegada do Osório, fiquei feliz com a chegada do Léo Godói, fiquei feliz com alguns retornos, aposto muito no Giader, ouvindo algumas referências, tô curioso pra ver mais do Julimar, mais Maduro, depois de um empréstimo um pouco mais exigente numa Série B, mas uma notícia que deu um calorzinho no meu coração foi a notícia que a diretoria do Atlético vai proporcionar um treino aberto pro torcedor se aproximar do elenco, pro elenco tá mais perto da torcida, porque eu acho que é um desafio da diretoria do Atlético, e não é um desafio de hoje, Só que eu acho que quanto mais rápido a diretoria do Atlético acordar e entender que quando a torcida do Atlético estiver mais perto dos grupos de jogadores, quando a torcida estiver mais perto do clube, ao ponto de querer ter todo o jogo lotado na Arena da Baixada, o Atlético vai ser mais forte, Mas medidas como essa vão ser cada vez mais repetidas, apostas como essa vão ser cada vez mais feitas, porque quando a gente fala de um time de sucesso, a gente pode falar de grandes jogadores, a gente pode falar de grandes treinadores, a gente pode falar de salário em dia, a gente pode falar de estrutura, Mas não tem nenhum time de sucesso que não tenha a torcida do lado, pode ser a torcida mais, assim, mais pequenininha, mas ela vai tá lá, e se o Atlético ele consegue trazer uma torcida ativa, trazer uma torcida que colabora durante os jogos, trazer uma torcida apaixonada pra mais perto, cara, vai ser incrível, Porque criar essa sinergia desde o começo da temporada vai garantir que quando cheguem os principais momentos da temporada, os principais jogos da temporada, essa relação ela já vai tá coexistindo, e assim, o Atlético ele não tem aquele time maço, o Atlético não tem aquele time incontestável no futebol brasileiro, Então quando a gente bater de frente com o Flamengo, quando a gente bater de frente com o Palmeiras, quando a gente bater de frente com o Galo, seja no mata-mata ou seja no campeonato brasileiro mesmo, E caso a gente queira brigar pelo título da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, a arena vai ter que ser um inferno, a arena vai ter que ser um caldeirão que ela sabe ser, Então assim, é uma primeira iniciativa louvável, a abertura do treino, o garoto que tá de férias vai poder visitar os seus ídolos, o pai que vai junto com o filho antes do treino, vai poder ter um momento ali especial, A mãe, a filha, a sobrinha, a tia, a neta, a avó, e assim, pros jogadores também, porque até agora os jogadores tão treinando ali no CT, sentir esse calor, de alguma maneira, É uma maneira de passar a responsabilidade pra esses caras, é uma maneira de chegar pra esses jogadores e falar o seguinte, ó, esse aqui é o torcedor que ficou frustrado ano passado, E é esse aqui, o torcedor, que quer gritar campeão no ano do centenário, então, eu acho que de alguma maneira, não vou falar que é um peso, mas é uma responsabilidade que quem veste a camisa do Atlético, Precisa saber lidar, o Atlético tem pressão, o Atlético tem cobrança, e esses jogadores, eles precisam entender isso, e se eles entendem isso, A partir de um momento de apoio, se eles entendem isso, a partir de um momento de união, eu acho que todo mundo sai ganhando, Não vai precisar ter protesto na porta do CT pra cobrar e botar dedo na cara de jogador, é a partir do amor, é a partir do carinho pelo clube, E acho que isso começa a construir uma relação legal do próprio jogador com o clube, porque é um momento ali especial, cara, um momento que quebra a rotina, Um momento que faz o jogador se dedicar um pouquinho mais no treino, e eu não sei de quem foi a decisão, eu acho importante a gente deixar isso claro, Tô vendo muita gente vinculando ao Alex Leitão, essa decisão de abrir o treino, essa decisão de oferecer aos jogadores esse momento, Cara, pode ter sido o Leitão, pode ter sido o Petralha, pode ter sido o Marcelara, pode ter sido de qualquer um, A questão não é de quem foi, a questão é que isso precisa se tornar rotina, não necessariamente abrir o treino, Mas criar ferramentas, criar pontes, pro torcedor estar mais perto do Atlético, A gente fala de um bom plano de sócio-torcedor, mas um plano de sócio-torcedor limitante, que não se permite ter mais de 40 mil sócios, Cara, existem várias e várias e várias maneiras pra se abranger mais essa questão do sócio-torcedor, e o Atlético lucrar mais, A realidade é que existe hoje, uma demanda reprimida, de uma torcida que quer apoiar financeiramente o clube, E muita gente não consegue, aí fica aquela, pô, abriu três vagas no plano de 90, aí vai gente e assina, Aí daqui a pouco tem mais gente querendo, entende? Então, criar um plano de sócio-torcedor mais abrangente, e até um plano de sócio-torcedor popular, Pra, pro torcedor que não tem condição de pagar 150, 90, 200, enfim, Eu acho que é um caminho, e principalmente, baratear um ingresso que hoje é surreal de caro na Arena da Baixada, A gente já falou de um ingresso, que, pô, é um dos mais caros do futebol brasileiro, E parece que não tem nenhuma estimativa de mudar, se a gente consegue mudar esse cenário dos ingressos, Cara, o Atlético só ganha, o Atlético só ganha, a Arena mais cheia, torcedor mais presente, torcedor mais satisfeito, Jogador que vai jogar num contexto mais favorável, sabe? Então, assim, eu espero que a diretoria do Atlético continue olhando pro maior patrimônio do clube, Pra quem sempre esteve ao lado do clube, jogadores vêm e vão, treinadores vêm e vão, Mas a torcida tá sempre lá, e é uma torcida muito apaixonada, é uma torcida que faz a diferença, É uma torcida que em muitos momentos carregou o clube, E não se incomoda com isso, mas a torcida do Atlético quer ser vista, A torcida do Atlético, de alguma maneira, quer ser atendida, A torcida do Atlético quer saber que a diretoria, ela lidou de maneira minimamente carinhosa e cuidadosa com ela, Lidou de maneira minimamente atenciosa, E não que, porra, tem que abaixar a cabeça pra tudo que a torcida quer, Mas aproximar time e torcida, eu não consigo ver lado negativo, Eu não consigo ver contraponto, eu só vejo um caminho positivo, Então, assim, minha rapaziada, tamo junto, é nóis, forte abraço, E quem puder, compareça, e se alguém quiser filmar ao vivo e me mandar vídeos, não sei, A gente tenta criar um mecanismo pra transmitir o treino aqui também, Tamo junto, hein, forte abraço, é nóis.